O Itajoto e o território do Timor-Larantumat, a Tufolimãn-Bamalo, o de Ramoto, que estão matando a população, que não são vítimas e a inundação, foi na Lais, né? Nós obrigamos o governo a levantar a mentira, para depois ajudar o governo, entender a dimensão, a sociedade Itajoto, o órgão do Estado, entender a dimensão da destruição, né? O de reorganizar Itajoto, o de responde, traça políticas públicas no BDAC, estratégia nova Itajoto, que não mobiliza recursos financeiros para Itajoto. na reconstrução. Também não há um pedido, é que, antes de não ter o parlamento, da lei de Itajoto, ele foi apoiado pelo governo, independentemente do partido, da bancada, para que ele tenha resolvido esse problema, que ele tenha afetado a cidadania. E há um discurso, que foi feito no Tete, que é o partido, que os frisitos são, que ele tenha benefício, né? Itajoto, o Itajoto, 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 e o momento para que, itajoto, o lima. Primer ministro agradece, para Comissão C, Parlamento Nacional, nebe trata asunto, finanças pública, tambahou a situação, nebe população, enfrenta a desastre naturaliz, presidia dunia, apoio, o Parlamento Nacional, Nian, Almeida dos Santos, Ferdi Soares, G.M. Amém.